Estou cansado E o telefone que não para de tocar Vou desligar a minha antena Vou embora sem pensar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Vou desligar a minha antena Vou embora sem pensar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Os meus amigos Sei que vão me acompanhar A vida é uma A gente tem de aproveitar Eu vou armar A minha rede Vou curtir o sol e o mar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Eu vou armar A minha rede Vou curtir o sol e o mar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Os meus problemas Eu não quero nem pensar Eu quero paz Quero mesmo me espalhar Eu vou curtir a minha vida Do melhor modo que há Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Eu vou curtir o sol e o mar Eu vou curtir a minha vida Do melhor modo que há Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar E vou levar as minhas coisas Quem quiser vem se tratar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar E vou levar as minhas coisas Quem quiser vem se tratar Eu vou pra barra Quem quiser pode chegar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar E vou levar a minha rede Quem quiser vem se tentar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Eu vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar Obrigado.